Se você quer Sabe como me fazer feliz Não adianta eu esconder Basta só você querer Conto até o que eu não fiz Se você quer Em momento algum eu digo não Sigo sempre o teu conselho Você é o meu espelho Meu caminho e direção Você tem meus segredos É tudo o que eu preciso Pra afastar o medo Que tenho no sorriso Você tem meu segredo É tudo o que eu preciso Pra afastar o medo Que tenho no sorriso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto